Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E no vídeo de hoje é lançamento de perfume nacional da Mahogany Então se vocês gostam do canal Flávia Amor, gostam de vídeos assim né Quando eu falo de lançamentos, de perfumes nacionais Que agora tem de tudo um pouco nesse canal É pra todos os bolsos também tá Então já vai deixando seu joinha Também se inscrevam aqui embaixo se você ainda não é inscrito tá Que sempre tem novidades da perfumaria nesse canal pra vocês viu Então se vocês amam perfumaria vocês tem que estar inscrito nesse canal Flávia Amor aqui Que é referência pra vocês tá ok Pelo menos né pelo que eu já ouvi falar muitas pessoas elogiando aí Porque eu sempre trago esses perfumes né Sempre trago resenhas assim que muitas pessoas querem saber Que inclusive eu vou trazer em primeira mão né Que esse bem que eu tô testando ele desde quando ele chegou né Que é o novo White Rose ó Esse perfume aqui da Mahogany que todo trabalhado na onça né Que foi enviado pela vendedora muito querida aí a Lady Anne Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos pra vocês tá Pra quem quiser comprar aí Mahogany com ótimo preço Então ela consegue fazer o preço antigo tá Porque a maioria dos perfumes da Mahogany aumentaram os preços Então vocês que querem aquele mesmo precinho né Que cabe no nosso bolso Falem com a vendedora Lady Anne tá ok Então ó aqui embaixo na descrição do vídeo Todos os contatos e passando na tela também Eu vou começar primeiro mostrar de pertinho pra vocês né Essa caixa, esse frasco aqui né Que é bem assim né Igual eu tô hoje a caráter também né Eu vou mostrar aí pra vocês Essa caixa toda na onça aí na flor Na rosa né Esse é o frasco também bem perua né Tipo no bom sentido tá pessoal O frasco todo cheio de oncinha Com essa rosa vermelha aqui no meio Eu tava achando que eles iam padronizar os frascos né Naquele mais compacto, mais quadrado Mas não viu Esse aqui veio naquela versão antiga mesmo Tampa segura bem também Borrifador Tem esse anel aqui né Que deixa mais bonito Ó deixa eu borrifar aqui pra vocês verem ó Ó Sai um jato tá Tem 100ml como todos os perfumes da Mahogany né E borrifando aqui você já sente aqui Que ele é um perfume mega floral tá Mas ele é classificado aí Como um chipre floral moderno tá Então se você ama chipres né Que são aqueles perfumes elegantes Frescos e ao mesmo tempo sensuais né Mas mantendo aquela pegada elegante Então você vai curtir esse daqui Pela classificação dele também né Que ele vai na linha desses perfumes chipres tá Chipres modernos E ele é um perfume que como fala aqui na caixa ó A fragrância White Rose é formulada com absoluto de rosas Essa joia da perfumaria é produzida na Bulgária Turquia e Marrocos Sendo obtida através de extração diferenciada Que resulta na absorção por inteiro do perfume da flor né Com mais corpo, riqueza e fixação Então eu achei interessante mas eu já vou chegar lá né Sobre essa extração aí sobre esse cheiro da flor em si né Ele é um perfume que tem umas notas né Que são bem assim bem parecidas com um perfume aí Que tá sendo o hype aí né do momento tá White Rose pra quem não sabe quer dizer rosa selvagem né Então é por isso que essa rosa veio bem marcada aqui Com essa onça aqui por trás né Então vamos ver se todo esse contexto aqui Toda essa caixa, todo esse frasco aqui Compõe mesmo a fragrância tá Porque às vezes a pessoa compra pelo frasco Achando que é uma fragrância né Bem cheguei, bem assim Eu vou sabe dominar né Eu vou seduzir todo mundo Porque olha só o frasco né Deve ser uma fragrância assim né Então por isso que eu sempre pontuo essa parte pra vocês aqui né Eu sei que tem uma parcela de pessoas que não gostam né Quando eu falo sobre isso Mas tem que falar pessoal né O frasco tem que conduzir também com a fragrância viu Então é isso Esse perfume ele foi criado pelo perfumista Roland Thale Acho que é assim o nome dele Que ele também criou aí o famoso Make Me Fever Gold né Um dos perfumes mais premiados aí Um dos mais famosos da Marrogany tá Se não é o mais famoso O perfumista fala que ele se baseou na rosa de maio Pra criar esse perfume aqui Tá Mas eles fizeram um processo de extração aí Da essência natural da flor Porém não com aquele método a vapor né Eles fizeram com aquele método de solventes né Isso eles explicam aí direitinho Mas aí é só pra gente saber esse detalhe aí né Que tem sim a essência natural aqui da flor Além de ser um perfume que vocês veem aqui na cara Que é floral né Ele é muito moderno tá bom Não é porque ele tem notas de rosas Que ele é um perfume vintage datado Aquelas rosas talcadas Hoje em dia não se usam mais isso Tá Hoje em dia eles estão fazendo um processo nas flores Que deixam elas mais frescas Mais orvalhadas né Então você não vai achar aqui aquela rosa vintage tá As notas de saída é bergamota Pera Absoluto de rosa de maio né Que é aquele processo que eu falei pra vocês Tem a rosa turca aqui Tem o gerânio né Que dá um certo verdinho aqui nesse cheirinho né Mas eu não sinto tanto gerânio aqui não tá Tem também muguer né Que nada mais é do que lírio do vale Com um fundo mais almiscarado Com um leve toque de patchouli que eu sinto aqui Mas eles não falam nas notas né Mas todo perfume chipre tem aquele patchouli de fundo E tem baunilha que eu também não sinto E âmbar tá Mas eu sinto sim esse toque chipre aqui Porém ele é um perfume muito fresco É um perfume que já abre assim Floral fresco É bem primavera verão mesmo Nossa ele é muito fresquinho assim né Você sente mais essas notas cítricas de saída Com essa rosa aí também Bem orvalhada Sabe aquela rosa fresquinha assim Que você sente vontade de usar em dias mais quentes Então é esse cheiro que tem aqui E me lembrou sim Um perfume bem famoso aí tá Que eu vi algumas pessoas comentando né Quem não me segue Arroba Flávia Amor Oficial lá no Instagram né Que tudo que chega pra mim eu já posto em primeira mão lá E muitas pessoas comentaram Nossa ele se parece com o Idoli da Lancome né Porque eu vi muitas pessoas falando que se pareciam né E tals E eu tô até com o Idoli da Lancome aqui Pra quem não sabe né Tem resenha no canal tá Do Idoli da Lancome Já faz um tempinho que eu gravei Assim que lançaram né Que ele foi lançado se eu não me engano ano passado Ano retrasado não sei Tô até perdida aqui no tempo E esse perfume aqui é o hype do momento né Da Lancome ó Esse Idoli aqui É um perfume totalmente floral Chipre moderno né Com algo levemente limpo aqui E esse perfume sim Tem muitas notas parecidas com a do Idoli tá Tanto a pera como a rosa de maio É como esse toque do almisca né Que dá uma certa leveza Limpeza também Mas só que eu não sinto ele tão limpo assim E sim mais fresco tá Mas sim pessoal Eles tem sim algo parecido É como se esse Wide Rose Fosse uma versão mais aguada digamos assim Mais fresca né Desse Idoli da Lancome Porque esse Idoli aqui ele é um Eau de Parfum tá Tem já aí a versão Intense que eu tô mega curiosa E quando eu trazer aqui Eu vou fazer vídeo aí falando pra vocês de tudo que eu achei né Então se inscrevam no canal Que em breve vai ter a versão Intense dele também E esse perfume aqui Ele já é como se fosse uma versão Eau de Toilet Desse Idoli aqui da Lancome tá Então ele ficou muito mais fresco Mais usável ainda Porque o Idoli na minha pele ele fixa muito Exala muito também Eu sei que tem pessoas que acharam ele fraco Diluído e blá 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 Porque tem peles que a rosa não fixa muito mesmo tá Porque a essência natural da rosa Ela é muito delicada né Então tem muitas peles também Olfatos né Pessoas que usam perfumes muito amadeirados Muito orientais Acabam não sentindo mesmo a fragrância Por mais tempo na pele né E tem peles também que tem o pH Que é difícil fixar né Também é seca Não é tão oleosa Então tem vários fatores tá pessoal Mas na minha pele O Idoli fixa exala muito Ele exala tão bem na minha pele Que eu não consigo nem dormir com esse perfume Só quando eu saio que eu gosto de usar ele Porque eu acho ele muito elegante Já esse Wide Rose aqui Dá pra mim dormir tranquilamente com ele Dá pra mim ficar no dia a dia Dá pra ficar em casa relaxada com ele também Porque ele não vai me incomodar Em nenhum momento tá Até que enfim né A Mahogany trouxe um perfume mais fresco né Porque até então todos Acho que a maioria dos perfumes da Mahogany São muito fortes na minha pele tá Eu consigo dar no máximo duas borrifadas Três né Então é por isso Porque é muito forte Já esse daqui não Esse aqui eu posso tomar banho dele Que não vai me incomodar tá Então se você curte perfumes assim Bem algo assim de pele Sabe perfume mais nude Exala nas primeiras horas só Acho que ele exala durante uma hora Se você borrifar bastante pelo corpo Se você dá umas três quatro borrifadas Ele vai exalar bem rente a você Vai fixar também bem rente na sua pele né Ele vai ficar aí em torno de umas quatro horas No máximo Tem que Eu tenho que reaplicar esse perfume aqui Porque ele some da pele Infelizmente Deve ser por ter essas essências mais naturais né Porque agora É com essa onda aí de pandemia né E tudo as pessoas começaram a se conscientizar E muitas empresas também Então vai vir uma onda aí De perfumes mais naturais Sabe mais frescos Também que Não tenha muitas Muitas essências muito sintéticas né Que prejudicam aí o meio ambiente também Sabe então vai ter tudo isso E eu acho também que É que se refletiu nesse perfume aqui né Porque estão sendo assim agora A maioria dos lançamentos Não todos né é claro Mas esses perfumes assim com rosas Principalmente rosas naturais São assim né Porque são essências bem delicadas E dizem que essa essência aí da flor de maio É uma das essências aí Mais cobiçadas Mais caras também né Então E tem aqui nesse perfume Que não é tão caro né Quer dizer bem barato né Na verdade É por ver bem aí né Se o Doro da Lancome É muito mais caro Mas se vocês Queriam né Aquele perfume Que fixasse Exalasse Que fosse incensado Que eu vi algumas pessoas Perguntando se era Não é nada disso viu Esquece bomba Esquece perfumes orientais Incensados Ele é um perfume Fresco Bem fresquinho mesmo Alegre Bem primavera verão Tá Não condiz com a embalagem Agora eu vou chegar nesse ponto Porque eu sempre falo isso Para vocês mesmo Tá pessoal Pode ser perfume importado Nacional Quando a embalagem Não condiz Com o que está aqui dentro Eu falo aqui viu Porque A Marroga Ele trouxe uma embalagem Totalmente assim Para um perfume oriental Para aquele perfume Cheguei né Eu estava achando Que seria bem rosa vermelha Mesmo Aquela rosa bem Vintage né Até Só de olhar aqui o frasco Eu estava achando Que seria isso né Ou então Eu estava achando Que queria ser Uma criação única De um perfume Bem floral potente Sabe Bem sensual É por ter também Essa onça Esse algo selvagem Mas não é nada disso Então não comprem Pelo frasco E sim pela fragrância E se você queria Uma versão aqui Mais eau de toalé Mais fresquinha ainda Desse Dolly Você pode se jogar Nesse novo White Rose Aqui tá E se você gosta De frascos assim Um frasco bem bacana Achei bem Eu achei bem bonito Esse frasco Tem muitas pessoas Falando que ficou brega Que ficou isso Que foi aquilo Mas eu achei assim Bem legal Bem bacana Bem diferente Eu só não gostei Porque ele não é Tão compacto assim Eu achei que a Marrogan Iria começar a padronizar Os frascos Porque aqueles mais compactos É mais fácil De você borrifar Esse aqui você precisa Abraçar o frasco inteiro E daí fazer assim Para borrifar Porque senão Ele pode cair da mão Então eu não acho Nada prático Esse frasco aqui Tá bom Mas me conta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa fragrância E tudo Eu sei que vocês devem Estar agora assim Nossa Mas eu não estava achando Que seria assim Então é isso Por isso que tem as resenhas Aqui no canal Flávio Amor Porque aqui Eu conto tudo Tudo, tudo, tudo Sobre o perfume Tudo que eu achei Dessa fragrância E se vocês querem Adquirir qualquer perfume Mahogany Tanto os lançamentos Como também perfumes famosos Que fixam bem também Eu tenho vídeos aqui Falando aqui no canal De perfumes que Fixam muito bem Da Mahogany Inclusive o Make Me Fever Gold Tem um aí também Que é o La Fleur Que está para sair A resenha aqui no canal Essa semana Para vocês Porque eu estou Muito mega Querendo colocar logo Essa resenha Porque ele é um perfume Bem bom E eu não coloquei ainda Não sei porquê Então se vocês querem Adquirir perfumes Mahogany Eu vou deixar aqui embaixo Todos os contatos Da Lady Anne Ela vai ter de tudo lá Com um ótimo preço Então corram lá Com a Lady Anne Antes que acabem Os estoques Ela vai ter tanto lançamentos Como também perfumes famosos Da Mahogany Então um super beijo A todos Me conta aqui embaixo Se você já tem Esse perfume aqui Que eu também quero saber Até os próximos vídeos Bye bye